A gente está aqui com o técnico jogador da equipe do Anhanguero, o Thiago Magalhães, um dos jogadores experientes da Taça Brasil, um ídolo do esporte, durante muitos anos, terceiro rebatedor da equipe, e esse ano com uma experiência nova, sendo também técnico, e na sua primeira experiência já vice-campeão brasileiro e vice-campeão da Taça Brasil. O que você tem a dizer do seu grupo, Maga? A única coisa que eu tenho a dizer, primeiramente, é que esse negócio de vice eu não gostei muito, não. Mas faz parte. O que eu tenho a dizer, gente, é que eu estou muito orgulhoso do meu time, porque a gente se esforçou, além das dificuldades que a gente tem, a estrutura para a gente não é igual a dos outros clubes, porque a gente se esforça para conseguir as coisas, sai do nosso bolso, mas por essas coisas que a gente está de parabéns. Muito orgulho da torcida, então, que vieram todos os jogos, a gente classificou em primeiro na raça, jogamos tudo na raça, não teve chororô, tiraram o jogador nosso, aos quarenta, quinto índice de uma semifinal, vieram falar que não podia jogar, e estamos aí, firme e forte na final, perdemos por um ponto, alguém tinha que perder. Não faz parte, o jogo é assim. Estou na estrada há muito tempo e sei que é assim que funciona. Maga, em conversas de bastidores, eu lembro de uma frase sua, você falou que rodou o mundo já, jogou nas categorias de base do Cincinnati Reds lá nos Estados Unidos, jogou para o Yamaha lá no Japão, jogou aqui no Brasil para Guarulhos, jogou para o Dragons, e aí você falou, voltei para a minha casa. O que você tem a dizer disso, Maga? Faz três taças Brasil que eu não jogo. Eu falei, só jogo pela Anhanguera, não jogo mais para nenhum clube. O S seleção é a Anhanguera, e aí estou, estou na Anhanguera desde 92, voltei para casa. Legal, Maga. Parabéns aí pela campanha, tá? Acho que, como você falou, a torcida da Anhanguera NK Club ficou muito orgulhosa do time, muito orgulhosa de vocês, e agora as categorias de base da Anhanguera NK Club conhecem seus ídolos assistindo aqui no estádio do Boa Retiro. Obrigado, obrigado pela força, obrigado pela transmissão. Eu assisti o jogo de ontem na transmissão também, hoje de manhã. Vocês estão de parabéns, isso é um incentivo para a gente e para o beisebol, que precisa de muita força. Obrigado. Legal, falamos aqui com o Thiago Magalhães, técnico e jogador da equipe do Anhanguera. Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL